E se, questione, descubra, mude, o conhecimento é irresistível. Na minha vida em tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. Erich Fromm nasceu em 1900 e faleceu em 1980. Ele é natural da cidade de Frankfurt, Alemanha. E a filosofia dele é uma filosofia não tanto estruturalista, mas que usa elementos da crítica estruturalista dentro da perspectiva humanista. Então, Fromm está bem mais focalizado no humanismo do que no estruturalismo, embora as críticas dele se pareçam. Uma das teorias que chama a atenção em Erich Fromm é justamente essa questão do ter ou do ser. Eu acho interessante o estudo de Erich Fromm, e até voltando antes do ter ou ser, a questão que ele fala que do homem tornar-se livre antes de adentrar ao ter ou ser, a questão do homem saber lidar com a liberdade. Então, Fromm diz que o homem, não sabendo lidar com a sua liberdade, não sabendo como lidar com esse mundo, ele acaba ainda seguindo certas regras, porque é mais cômodo para ele do que ele ser livre e não saber lidar com essa liberdade. E na parte do ter ou ser, ele diz que o modo do ter e o modo do ser, quando eu digo o modo do ter, eu sou algo se eu tenho, se eu não tenho, eu não sou nada. E essa questão do ter é que pode gerar uma certa frustração no ser humano. Porque se ele se vir na sociedade aonde ele não tem, ele não é nada. Então, a partir do momento que eu não tenho, eu não consigo inserir nessa sociedade, eu não faço parte de algo. Existem casos até, por exemplo, em nossa sociedade, que é uma sociedade interiorana, por vezes, uma sociedade até aldeana, de repente, eu preciso, para eu me projetar socialmente, para a minha carreira ter sucesso, eu preciso investir primeiro em um automóvel, preferencialmente de luxo, do que investir em um imóvel, uma casa, por exemplo. Então, você é muito característico nessa fala de Eric. É, porque tem aquele parte daquilo que eu sou aquilo que tenho e aquilo que consumo. Então, às vezes, eu não tenho o meu imóvel, mas eu consigo ter um bom carro, frequentar um bom barzinho e tomar o meu whisky. Publicamente falando. Publicamente falando. Porque é só aquilo que tenho e consumo perante a sociedade. Não estou satisfazendo um prazer meu. Ele se torna meu a partir do momento que eu me vejo integrado à sociedade, a sociedade me reconhece por aquilo que eu tenho e consumo e, assim, eu estou inserido em algo. E isso é... Então, eu não sou livre, eu sigo normas. Aí, Eric. Então, volta novamente a dizer que essa condição de não saber ser livre, você acaba se retratando ao conformismo. E nisso, o ser humano não sabe lidar com essa liberdade. porque eu não posso ser uma pessoa que invisto na minha cultura, mas, às vezes, não tem o meu carro. Eu tenho a minha casa, mas... Tem o teu aqui andar a pé. Exato. E até me busco mais culturalmente. Mas a sociedade não vai me reconhecer por isso. Então, eu tenho que me buscar ao conformismo da sociedade. Eu tenho que me buscar no consumo. É... Nas... chamo a atenção aí porque Eric Fromm, ele fazia todas as suas críticas no fato de ele próprio ter que emigrar para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra, né, por conta de ligações judaicas e uma série de coisas. Então, na crítica dele, a gente poderia fazer a seguinte pergunta. Por que a maioria dos políticos é tão mal estudada, mas chega ao poder? Por que os políticos não são intelectuais? E por que, no trocadilho, os intelectuais não são políticos? Uma matéria dessa semana no Jornal Nacional, bastante interessante, divulgou os resultados de uma pesquisa que a Unesco fez em relação à distribuição de renda nos países. E a América Latina é a que tem os piores índices de desigualdade social, ou seja, essa grande separação e essa grande distância entre ricos e pobres. Então, na pesquisa, se determinada criança vive num bairro que não tem infraestrutura, que não tem esgoto, que o pai dela não tem estudo, provavelmente, em 30 anos, ela vai estar vivendo o mesmo estilo de vida que o pai vive. Dificilmente, ela vai sair daquela condição social. Então, a gente chama a atenção quando ele vai estar em Marx, a questão quando Marx diz que o luxo é vício, mas que a pobreza também é vício. Você mencionou em relação ao conformismo. um outro fator para entender isso que eu acho interessante em Eric Fromm é nesse ponto da liberdade que você tocou, quando ele vai dizer o seguinte, bom, o homem nasce, e no momento que o homem nasce, ele nasce livre. Mas, para ele alcançar a liberdade social, ele tem que se sujeitar à realidade social e se tornar responsável. Então, ou seja, eu só sou livre de fato quando eu sou responsável. peraí, mas quando eu sou responsável, eu perco a minha liberdade. Então, ele vai dizendo a questão da desobediência. Então, uma das formas de superar essa condição de pobreza é desobedecer a lógica social na qual eu estou focalizado. sim, e até a questão que você citou de Marx e do vício do luxo, do vício da pobreza, o Fromm trabalha bem isso. Até porque Fromm, ele fala que o indivíduo é resultado de fatores culturais e biológicos. onde ele rompe um pouco a psicanálise com Freud, porque Freud ele acreditava mais no inconsciente e estudava mais as faces sexuais. Já Fromm, ele vem trabalhar essa questão biológica e a questão cultural. Então, se você vive no meio da pobreza e você então, Fromm, ele trabalha uma parte interessante da psicanálise que é onde ele se rompe um pouco com Freud, onde ele trabalha que o indivíduo ele é resultado. Mas hoje dou valor de verdade pra minha saúde e pra minha liberdade que bom te encontrar nessa cidade esse brilho intenso me lembra a você história nossas histórias dias de luta dias de glória